Na sessão desta quarta-feira, dia 12 de junho, o deputado Maurício Peixer ocupou a tribuna para abordar, entre outros temas, os constantes golpes ou tentativas de golpes por meio de telefones celulares. Quantas e quantas pessoas inocentes que não conhecem o sistema perdem hoje dinheiro? E aí, delegado de judiciário, que é um conhecedor, como é que a gente não sabe para onde vai esse dinheiro? Se eles dão até número de conta para a gente depositar, para algum lugar vai. Então, nós temos que ter um sistema e aí nós temos que ver como funciona isso. Não sou um técnico, não conheço, mas algum lugar tem que ser visto. Quem é que está enganando tanto? A população está sendo tremendamente enganada por trotes, por fake news, por entrar depósito de dinheiro. Deposita lá e quando viu já perdeu. Quero trazer esse tema hoje para podermos estudar com mais afinco, falar com o delegado-geral de polícia de que maneira nós podemos diminuir isso, porque o povo está sendo enganado. Sistema de telefonia celular no Brasil, em vez de melhorar, querer ter mais competitividade, está passando por momentos difíceis. E eles mesmos estão perdendo a credibilidade, porque eles ligam oferecendo o plano, enquanto isso vem ligação, 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 de números desconhecidos, números não existentes, fake news, querendo enganar as pessoas. O deputado Emerson Stein comunicou que acaba de protocolar um projeto de lei para instituir o Dia Estadual de Prevenção às Doenças Crônicas Não Transmissíveis, a ser celebrado sempre no dia 7 de abril. Esse projeto, senhor presidente, é que trata dessas doenças, como do aparelho respiratório, câncer, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes e outras que temos no Brasil. E representa um grande desafio para a saúde pública. Então a gente terá esse dia em Santa Catarina, para a gente tratar desse assunto. E aí fica o Estado de Santa Catarina, tendo dia 7 de abril de cada ano, de todo ano, para fazer através de palestras, na saúde, na educação, em todas as áreas que possam ser possíveis para que a gente trate desse dia, um dia muito importante, que trata das doenças não transmissíveis. Então fica aqui o nosso pedido aos deputados, que a gente, a partir do momento que chegue nas comissões, que dê uma atenção especial para a gente tornar esse dia também em Santa Catarina. O deputado Neodista Areta pediu apoio dos demais parlamentares para aprovação de um projeto de lei de autoria dele, que está em tramitação, com o objetivo de facilitar o repasse de recursos para entidades filantrópicas, incluindo hospitais e as APAES. Ele visa exatamente desburocratizar a transferência dos recursos oriundos das emendas parlamentares para essas instituições que são essenciais. E tem sido um verdadeiro calvário para essas entidades essa liberação de recursos. Seguidamente, até representantes do governo dizem assim, olha, mas faz o seguinte, bota para o município que vai rápido, deputado Cadourinho. Eu sei que vai mais rápido e mais fácil, mas lá no caixa da prefeitura, às vezes, 100 mil reais, deputado Cadourinho, no caixa da prefeitura de Joinville, não que não ajude, mas representa pouco. Agora, no caixa lá da APAE, às vezes é um recurso para a sua sobrevivência. Então, nós temos essas entidades que fazem trabalho importante e precisam ter esses recursos liberados. Por isso, esse projeto de lei. O deputado Massoco tratou do leilão de arroz realizado pelo governo federal. O Brasil produz 11 milhões de toneladas de arroz ao ano. É autossuficiente. E ainda, todos os anos, exporta arroz. Se, de fato, estava com medo que pudesse aumentar o preço e criar um desequilíbrio, como frisei anteriormente, ele poderia muito bem subsidiar. A Conab poderia intermediar cooperativas e agricultores e comprar um arroz de primeira qualidade, mais barato, e incentivar os produtores de arroz do Brasil. Mas preferiu arrumar uma justificativa, uma desculpa trouxa, alegando as enchentes do Rio Grande do Sul, que mais de 85% do arroz já tinha sido colhido, para encontrar uma maneira e fazer uma manobra para poder, de certa forma, favorecer um outro. Prova disso é o edital que foi feito, onde empresas que não são do ramo ganharam o leilão para comercializar esse arroz no Brasil. E o pior de tudo, para ir encerrando, um arroz de péssima qualidade. O deputado Sargento Lima abordou a decisão da Justiça, que manteve a saída temporária de presos em São Paulo. O Tribunal de Justiça mantém saída temporária de presos no Estado de São Paulo. O Tribunal afirmou que autorizações para saída temporária serão decididas por juízes que cuidam das execuções da pena em regime semiaberto, que irão avaliar caso a caso. Bom, decisão essa já tomada por aqueles que foram escolhidos pelo povo. Projeto de autoria do eminente deputado federal, capitão Derrite, do Estado de São Paulo, hoje atual secretário de Segurança Pública, meu amigo, capitão Derrite, derrubado, foi conduzido à presidência, foi vetado pelo então presidente Lula, vetou o pedido para suspensão das saídas temporárias, retornou mais uma vez, o governador Tarcísio libera o Derrite para que ele volte para casa, para mais uma vez fazer a relatoria do projeto, para que ele possa ser aprovado. Então, nesse dia 12 do dia dos namorados, os assassinos, estrupadores, latrocidas, homicidas, estarão na rua.